Estamos às vésperas do Natal e muita gente vai viajar e tem quem queira também levar o animalzinho de estimação junto. E se a viagem foi de ônibus, dá para levar um cachorro dentro do coletivo, por exemplo? Pois é, essa é uma dúvida. E a nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia de maus tratos que estariam ocorrendo nas empresas de transportes intermunicipais. Um cachorro teria morrido ao ser transportado no bagageiro do ônibus. Miriam presenciou uma suposta irregularidade de uma empresa de transporte de passageiros na rodoviária de Cascavel. Ela levava os avós para o embarque, quando algo lhe chamou a atenção. O ônibus fazia o trecho entre Foz do Iguaçu e o Rio de Janeiro. Nós fomos na rodoviária de Cascavel. Chegando, o ônibus atrasou e quando o motorista desceu, ele já abriu o bagageiro. Eu já vi que tinha uma caixinha de transporte de cachorro ali e o motorista estava lá atrás colocando mala naquele bagageiro ainda. Meu pai chegou ali perto, ele viu que atrás daquela gaiola tinha outra gaiola. A polícia militar, segundo Miriam, chegou a ser acionada pelo telefone 190. A gente denunciou, a polícia falou que ia atrás, a gente veio para casa, no caminho da rodoviária para casa. Já ligaram para a gente lá de dentro do ônibus, minha família já ligou e falou que a polícia estava na rodoviária aqui em Cascavel. Falou, a polícia já bateu aqui, o ônibus não saiu ainda e está a maior confusão. E segundo eles me relataram, o motorista disse que os cachorros tinham fugido. E quando o ônibus chegou em Campo Mourão, os cães estavam mortos. Quando chegou na rodoviária em Campo Mourão, que ele ia passar Campo Mourão, Maringá e Londrina, a polícia bateu de novo ali na rodoviária. E nisso já foram revistar e encontraram os dois cachorros mortos no bagageiro. Não há detalhes sobre a história, sobre o motivo pelo qual o transporte ocorreu no bagageiro. De acordo com o DETRAN Paraná, transportar animais em ônibus é permitido, mas é preciso observar alguns requisitos. Um deles é apresentar a declaração de saúde do animal, a carteira de vacinação e também realizar o transporte em caixa apropriada. E sobre a responsabilidade, a advogada alerta. No estado do Paraná, nós temos uma legislação desde 2017 que regulamenta o transporte de animais por ônibus intermunicipais. Esse transporte precisa ser feito com o animal acondicionado em uma caixa de transporte, mas essa caixa de transporte vai no interior do veículo, não no bagageiro. É no interior do veículo, para qualquer animal que tenha até 10 quilos, que esteja com a carteira de vacinação em dia, com todos os requisitos sanitários preenchidos. De forma alguma se permite o transporte de animais no bagageiro de ônibus. As operadoras de ônibus que forem denunciadas por estar transportando animais no bagageiro respondem civilmente perante a NTT e perante o tutor desse animal. Porque é direito do tutor transportar o animal e que esse animal vá com ele, em sua companhia, dentro do ônibus.